GOOOOOOOL! Bola pro fundo do gol, pênalti convertido tá lá na casinha. Olha o replay, o goleiro escolheu um lado, mergulhou e aí ele só teve o trabalho de bater no meio do gol. Tá dando tudo certo pra eles hoje. E é claro que o técnico tem mais é que ficar feliz. O time tá ganhando e continua indo pra cima.